Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a tornar alguém Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a tornar alguém Viva a estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tira o sonho e traz nova nova E para não mudar nada Pode ser o caminhão do ar no ver Mas enquanto isso na estrada Salve a espalha Salve a espalha Salve a espalha Salve a espalha Salve a espalha